Muito bom, vamos lá pra um assunto que tá bombando aí nas redes sociais que a influenciadora Deolane Bezerra não sabia quem era, mas daí fui olhar e vi que ela é muito famosa aí, acho que 20 milhões de seguidores Eita, tão famosa que eu nem sabia Ela é famosa desde antes por causa de uma tragédia Ela tava com o Kevin, né? Isso, ela era noiva de um MC que caiu da sacada do hotel Foi tipo isso E aí ela ficou famosa nessa oportunidade E aí começaram a investir na carreira brilhante dela Ela já era advogada, acho que ela é recém-formada Eu lembro dessa história O noivo dela morreu E enfim, ela tem um bordão que é engraçado que fala assim que a doutora tá estourada Eu acho que hoje ela ficou estourada mesmo, que só falaram dela o dia inteiro É, quase 21 milhões de seguidores Gente, é muita gente É muita gente Mas por que ela foi presa? Foi, ela está sendo suspeita por lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais O bet da turma aí, que tem dois problemas dos bet, né? Que o primeiro é o jogo que ninguém ganha Não, o jogo que ninguém ganha, quem ganha é só a casa Falta promessa, né? Que é a falsa promessa E também a questão da lavagem de dinheiro por meio dos betes aí Então tá um... Dos donos, né? Dos betes É, então tá... Já derrubaram a rede dela, já? Não Não Ela já teve... Mas ela recebeu uma mensagem que estava escrita assim Doutora Deolane, Deomerta Foi isso? Ela postou nas redes sociais uma carta aberta E a justiça já bloqueou Uma parte aí bem grande do seu patrimônio Dois bilhões de reais Dois bilhões de reais É muito dinheiro, né? É muito dinheiro Mas eu acredito que esses 2,1 bilhões não são exclusivamente dela Mas de todo esse trâmite que foi realizado ali Com essas supostas parcerias das betes, né? Então... Parece que tem até um jatinho envolvido que era do Gustavo Lima Não, a equipe já falou que não era mais dele Até a... Ele tinha vendido Menos queridos Não, eu vi hoje Não, isso aí já... Um iate de milhões na grana Isso aí é o seguinte Ele já tinha vendido o avião E aí a empresa que está agora com o avião É que está envolvida Aí não tem nada a ver com ele O parlatório confere Querida, seu mundo caiu Meu mundo caiu Igual ao seu namorado Segundo a Lara, ela falou lá E ela teve o habeas corpus Parece que negado já pela justiça Ihuuu! Então... Sim, eu vi que ela foi lá no IML, né? Fazer Porque quando... O tal quebre? É procedimento da prisão, né? Ah! E ela... Ah, ela já participou de vários podcasts Ela já se posicionou sempre pro réu A gente pode dizer assim, né? Que ela gosta mesmo de bandido E aí, pronto! Abre aspas, ela que disse isso Poxa, o que ela está falando com o Fiuk, então? Poxa, é verdade Ela tem esse relacionamento Ela comendo a mente do menino Pô, agora... Mas agora ela presa Ela vai pegar bastante réu Ela estava com o Fiuk É verdade Agora ela está indo pro lugarzinho Mas ela vai pro presídio de mulheres, Maís Aí eles dão jeitinho Bastante réu Então Não, ela vai ganhar uma grana lá Mas você entendeu errado Ela é advogada Tá Então ela gosta de pegar réu pra defender Isso Não é pra pegar Ah, eu entendi errado, então Não Ah, não Eu achei que pegar, pegar É o trabalho dela É o trabalho, meu Ela é advogada Uma hora a Juna é muito errada Outra hora ela é muito certa É Não, é É o trabalho dela, imagina É que eu liguei o nome à pessoa E aí eu pensei Acho que ela gosta de um bandido É, não Ela gosta Dois sentidos Que boa pessoa, né? Só tem problema com o pai aí Ela vai conseguir bastante trampo agora, né? Sim, tá um lugar certo de angariar cliente, né? Pessoal, ela vai fazer um network bacana Arrasou Tem que ver Ó, isso poderia ter vindo o Rodrigo Que ele sempre tem a visão boa das coisas É Bom, assim O meu querido pegou Ô, Rodrigo Olhando toda essa situação Isso denota até uma questão do nosso cenário brasileiro Né? Com relação principalmente a essas fraudes de apostas Jogos que prometem isso ou aquilo Dinheiro fácil Assim, a gente precisa Como espectador Ou como pessoas que estão vulneráveis a essas promessas Ficar muito bem atentos ali A todas essas estruturas Que eles acabam encapando Como a aposta esportiva Jogo de não sei o que Assim, que realmente são estruturas montadas justamente Para tirar seu dinheiro Ou principalmente Realizar coisas ilícitas ali Né? Até porque essa estrutura, de fato Promovia a lavagem de dinheiro Assim, claro que eu não posso afirmar aqui Mas a maior parte de estruturas ali De lavagem de dinheiro São com coisas pesadas As coisas ilícitas Sabe? De fato A gente precisa estar muito atento Aonde que a gente Aplica o nosso patrimônio Onde a gente acaba Brincando que seja Nesses joguinhos por aí Porque muitas vezes Essas próprias Ou essas mesmas estruturas Estão promovendo Coisas assim Muito erradas Na sociedade Ô Lucas Uma mulher lá Que perdeu 140 mil Pegou emprestado no banco Para jogar no tigrinho Rapaz E aí Eu vou falar o seguinte A turma A turma está Está manipulando A garrinha do bichinho De pelúcia Das crianças Sim E os caras Estão sacaneando As crianças Lucas Você imagina Gente grande Os caras estão aplicando multa De verdade Acho que o Lucas O Lucas não estava É isso aí Lá no Rio de Janeiro Os caras estão aplicando multa Mas tirando foto do carro Na avenida Com a placa Ah não Eu vi Foi segunda Que a gente conversou sobre Então cara Não isso é loucura Mas assim Todas essas situações Rodrigo A gente precisa estar muito atento Como consumidor Ali Onde que a gente está Fomentando Ou girando O negócio Porque muitas vezes Essas empresas Que utilizam Como uma empresa Entre aspas Com CNPJ De fachada Acaba lavando dinheiro De tráfico de droga E de um monte de coisa De um monte de coisa ilícita A gente precisa ficar muito atento Até porque Houveram algumas reuniões Nas últimas semanas De empresas varejistas Aqui no Brasil Que de fato Está uma situação Até alarmante Que a população Acaba gastando Mais dinheiro Ali com É com bet Com aposta Com joguinho Do não sei o que Do que de fato Na estrutura varejista Do Brasil Isso acaba comprometendo De fato A própria economia Porque tem um giro De dinheiro gigantesco Então a gente precisa Estar muito atento E também esclarecer Você que tem uma noção maior Você que está ouvindo a gente Pô tem uma condição melhor Tem uma noção maior De como tudo isso funciona Cara, alerta seu amiguinho Alerta seu primo Seu amigo Seu cunhado Enfim Dá um toque na turma aí Porque esse negócio Está alarmante Lucas, alerta Quem você quer ser alertado Lucas, olha Não é falta de informação Veja bem Esse que é o problema Do brasileiro O povo quer ser enganado É isso Acho que não Ninguém quer ser enganado Para A galera que quer A galera que quer Todo dia sai alguém Para enganar alguém E alguém para ser enganado As pessoas fazem coisas Mas a gente tem que aproveitar O espaço que a gente tem Tem aqui Para informar Para alertar A Jovem Pan realmente Está sendo Uma das emissoras ali Pioneiras em informar Alertar Falar coisas que são concretas Então a gente aproveita O nosso espaço Justamente Para alertar a população Então vale a pena A Mundo da Lara aqui Da Clara Da Lara Da Clara Eu não sei o que é esse cara aí É É uma loiraça dessa Uma loiraça Não sei o que Que a boca é linda Com dois bi Com a mulher tinha Não existe mulher feia Só existe mulher sem dinheiro Não existe mulher feia Existe mulheres Que não usam Os produtos Jequitinho Com dois bi Então fica muito mais fácil Muito bem Óbvio